Esse aí é o nosso amigo, o grande Tatai. E aí, DJ. Você tá na câmera indiscreta aí da Flash Time. Pode crer. E aí, o que você tá esperando aí da festa de hoje? Em primeiro lugar, boa noite aí. Boa noite. Com certeza, essa festa vai ser a melhor que todas as Flash Time. Você vai ser a melhor que a mídia, né, amigo? E aí, rapaz. A melhor que a mídia fez, né? Você vai ser bacana. Beleza? Beleza. Você que tá em todas as Flash Times aí, E o que é que você tem a dizer, assim, Em relação a sua paixão aí pelo movimento freestyle, Pelo movimento Miami, pelo break, pelo base? Você que tá sempre à frente aí dos movimentos aí, Todas as reuniões, Onde tem aí a galera que gosta realmente aí do estilo. Você tá com vergonha da câmera aí? Eu tô com um bom tempo, né? E o alemão, o meu chegado também das antigas, Deu tempo do casino, da Coab. E os outros parceiros aí, os outros breiteiros, né? Fazer as das antigas. Aí tem Vicente também, É bom, né, pra essa festa também recordar, né? Pra ver a memória do pessoal, Foi no passado, né? Com certeza. Foi no ano de 90, Foi na época na festa do Tata. E... Vamos aí, né? Curte a festa. O pessoal tá chegando, A festa vai dar bacana. E o pessoal, uma galera sabendo, né? É isso aí, né? A festa, a festa vai ser massa hoje. Beleza. Grande Tata aí aí, O cara do movimento aí, Do break. Galera aí do Santa Cruz aí, Que curte. Tem o Tata aí aí como cara de apoio, né? Valeu aí, Grande Tata. E abração. Valeu. 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 Esse daqui, Nosso amigo aí, Grande Regiano. E aí? Na câmera indiscreta aqui da Flash Time. E aí, Grande, O que é que você acha aí? Como é que vai ser a festa hoje, A Flash Time? E qual é a sua expectativa aí? Tô chegando agora, Vamos ver aí como é que tá. Você é um cara que parece que gosta de Miami, É impressão minha. E aí? Como é que tá o negócio aí? Tá bom, senhor. Você tá na câmera. Tá certo. Vai ser editado. Ei, Geleia! Eu tô de quinto que eu tô de foco. Beijo lá depois. Na hora. Esse aqui é o nosso DJ, Grande Junho de Geleia. Cara aí que já andou mixando hoje aí pelas picapes. É, eu fiz ali as primeiras lá de Miami, Freestyle. A galera dançou muito, né? Fô legal, fô legal, Fô legal. E o Jovem tá continuando a festa. Vai ter muito DJ daqui, Até as três horas da manhã. Você que não veio, Você perdeu. É isso aí, Grande Junho de Geleia. Esse aqui é considerado aí o pai dos DJs. Já tem sessenta e quantos anos, Geleia? Não, sessenta não. Mas tô chegando na casa dos quarenta esse ano. Quarenta e quatro. Não, casa dos quarenta não. Quarenta e quatro. É, só se for quatro, quatro. Porque, porra... Eu errei. Quarenta e quatro. Beleza. E grande Junho de Geleia, cara. O cara aí, Da discoteca. A época era discoteca. Muita coisa boa hoje ainda, DJ. Muita coisa boa pra rolar. Muita coisa boa mesmo. Muitos lotores da época Voltaram com as caras lá no palco, Pagando a festa. E a gente vai fazendo a prévia aqui Com a rapazada que vai chegando na festa. Verdade. Valeu, Grande Geleia, ó. Grande Drielson aí. Cara aí da Rádio Web Freestyle Beat. E aí, Drielson? Você que tá em todas as Flash Time aí. Não pode perder. Qual o seu comentário aí hoje pra Flash Time? Quer que você que já foi lá dentro, Qual o clima que você tá tendo aí da nossa festa? Uma grande... Uma grande arrombação que fizeram aqui. Vem com o trepo. Para os patrocinadores. É na diária, né? Tá bom, então. Terei participação dos nossos amigos DJs. Aquela galera que sempre curtiu o tempo do Casino. Eu fui logo a própria. Tô me marcando a presença. Grande Fábio Mocegão aqui também. Ah, moleque. Beleza. Galera, marcando presença. Todo mundo amigo se conhece. E tem muita gente jovem, sabia? E tá chegando agora. E tá marcando presença na festa Flash Time. O que que você diria do... Vamos dizer assim, da iniciativa aí do nosso amigo alemão. Do Marcos Pop aí pra fazer essa festa? Claro. Parceria aqui. Grande. Que ele tá um sucesso. A arrombação que fizeram aí dentro do sucesso. Daqui a pouco você passa lá o filme e mostra pra galera. Já filmei. Grande Mocegão aí também, cara. Cara das antigas aí, DJzão. Pô, é uma satisfação assim. É, a galera quando... Quando a galera assim... A galera... E é o bigode de foca. Quando? Tô na área, Mocegão. Pode mostrar até cima. Olha aí, rapaz. Foi interrompido com o cara na broca. Normal isso aí, né? Uma coisa normal, normal. Normal, normal. Detalhe, isso aqui é um cachorro crente. Eu fico lá esquecido lá na... Ele ficou esquecido pro Alain lá no... Lá na... Lá na... No João Paulo. Lá no... Na... Aqui no... Na Jordoa. Na Jordoa. Mas tudo bem, aí tá aí, já foi aparecido. Mas bom, a galera tem uma satisfação em saber que... Pô, onde é que vai ser a festa? Vai ser aonde? Que dia? Assim, o Miami voltou, voltou de peso. Há um par de divergências, mas assim... A gente tem que fazer tudo em prol do Miami. Que é uma coisa bonita, uma coisa boa de se ouvir, de se curtir. Tanto o Miami como o House, o Flash. E é uma satisfação. Pô, ver os DJs reunidos. Uma família. E eu espero que tenha todo mundo junto. É... Com essa frase aí. Com a frase da sua, de curtir a festa. E fazer uma coisa bonita, porque é tudo em prol da gente mesmo. Só alegria, só alegria. Só alegria, e essa dupla dinâmica aí é fora. Todo mundo quer curtir a festa. Então vamos pirar, né, velho? Neguinho reclama que não tem a festa. Agora tem a festa, neguinho tem que pirar, né? Eu vou deixar essa deixa aqui com meu parceiro, o Grelson. Que é um homem que rebenta, rebenta do Miami Style. Vocês são parceiros, né? É, porque também eu não apoio mesmo. Bem que eu desconfiava. Então eu faço pescaqueado, mas na barriga. Eu desconfiava, eu desconfiava disso que vocês eram parceiros. Olha uma satisfação, estar aqui falando com o parceiro, o parceirinho. Entendeu, hein? Vamos curtir a festa, que tá só começando, mas tá tudo iluindo lá dentro. Na hora. Uma notícia pode dar. Diga. A Letícia pediu pro seu irmão botar a música do Romeu pra ela aí. Ixi. Vou filmar, ó, que chegando aqui, o homem forte que deu aqui. Galera, gente boa. Grande João, homem do Miami também, Kaká. Homem também que começou. Começou das 10h30 com a galera do Miami. Uma satisfação, todo mundo aqui fazendo, tendo a alegria aqui de estar aqui. Fica organizando a bandeira 2, né? Esse bigode de foca aí é roça. Essa ideia do carro aí foi genial, Kaká. Foi, ó. Olha o carro chegar ali, o outro. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Eu olhei lá, eu só peguei. Só peguei. É o homem de Rosário. Santa Rita, pô. É, Santa Rita. É, é a terra da minha mãe, né? Esse aqui é o carro, um dos carros, né, adesivados aí. Aqui não, aqui do lado de fora aqui, pô. Uhul! Uhul! Seguência de novo. A Cideriácio não para. Tá bom, hein? Não parra. Vai que não rir, isso. Rapaz, esse bicho é muito liderado. Rapaz, que vida é essa que tu leva, cara? E tu também. É incrível, DJ. Tá boa, né, cara? Que vida é essa, rapaz? Na voz do visível. Ele é meu vizinho. Ah, é? Ele também é meu vizinho. Vocês são parceiros, né? Que leve, rapaz. Você nunca fude isso, né? Também. Vai tocar, o bicho? Veio revocado. Não tá ali. Veio de ré pra cá. Vou pegar a TL, Zona, pra ver o que. Na hora, ixi, tá café. Fazer um suco de Fiat Uno. Beleza, é grande de Niel aí, do programa Salsifordense aí de Santa Rita. Olha, pra quem não sabe, nós estamos em Miami. Filme, um coqueiro. Gostei. Coqueiro Imperial. Agora estamos em Miami. Energiária, né? Um coqueiro. Energiária, coqueiro. Miami é aqui. Miami é aqui. Miami é aqui. Miami é aqui. Nosso amigo aí, grande Augusto. Beleza. Galera, gente boa. Cadê o pessoal que veio contigo? Tá aqui, ó. Cadê o mundo aí? As mulheres estão acompanhando ali. Eu quero minha... Cadê minha camisa? Ah, pera aí. Aí é mais caro aí. É? Tá. Grande Júnior, Max. Então tá. Grande Jó também. Galera, gente boa aí do DJ SLZ Club. Cadê? Queria pegar um... Para de me cobrar camisa, porra. É aí, DJ. Fala alguma coisa aí da festa, Max. O que é que você acha aí? O movimento freestyle tá aí pra isso, cara. A gente tem que se unir e... Levantar essa porra, cara. Aqui o freestyle tem que voltar. É isso aí. E em relação à festa aí? O que é que você acha aí da... Eu espero que essa festa seja a melhor de todas. Tu esperas, né? O que é que tu acha aí só da entrada? Nunca tinha visto um negócio tão grande na minha vida. A gente tá em Miami, cara. Olha o coqueiro ali, ó. O coqueiro aqui, ó. É a energiária. Nunca tinha visto um negócio tão grande na minha vida. É, deixa eu te mostrar um negócio aqui que tu vai te espantar também. Valeu aí, grande Max. Alô, Vassela. Valeu, compadre. Coisa mais gay, né?